Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Bem, galera, já quero avisar que esse vídeo não tem edição, tá? Não daqueles vídeos que eu gravo de manhã cedo, são 10 para as 6 agora, tá? E bem, vamos lá! Temos novidades no jogo, beleza? O principal aqui desse vídeo é que a gente tem agora o Esfarroba para jogar, que eu já até desbloqueei ele aqui, por isso que eu demorei um pouquinho mais para trazer o vídeo de hoje, né? Porque eu estava desbloqueando ele para ver algumas habilidades, cards de level 8, para trazer esse vídeo mais complicado. Não existe deck de farm para o Esfarroba nesse momento, porque ele não é um personagem farmável, tá? Você não vai duelar contra ele, você apenas desbloqueia ele nesse evento. É um evento totalmente novo, bem diferente do que as outras coisas que a Konami já trouxe para a gente. Eu acho interessante arriscar esse tipo de coisa, até porque o Esfarroba foi largado tantas vezes assim na rua, né? Que, enfim, eu até estava esperando o evento de portão do Esfarroba. Mas até é legal mesmo eles lançarem isso. Bem, eu vou falar das novidades do jogo aqui e por final eu vou falar do Esfarroba. Vamos começar aqui com a adição de uma nova habilidade ao jogo, beleza? Lembra quando saiu esse pack aqui do Spellbook aqui? Eu comentei que não tinha nenhuma habilidade, nem tapete, nem nada para esse pack. Eu achei... Putz, o bagulho já é pago, tá ligado? Não tem nada, só tem duas cartas novas, basicamente. Então, agora eles fizeram uma habilidade, mas não para você usar com a Maga Silenciosa sem nível. É para você usar com a Maga Silenciosa level 4, tá? Aí você vai perder 1.800 pontos de vida e vai comprar ela do seu deck em vez de fazer a compra normal. Essa habilidade está com defeito, tá? Tem aqui, isso foi um problema que ela está falando. Está falando que nos eventos em PvE, né? Você está conseguindo ativar essa habilidade quando toma 1.000 de dano em vez de tomar 1.800. É uma habilidade que você vai usar só em deck de Mago Silencioso, que não usa... Não necessariamente não use ela, tá? Você vai usar mais level 4. É mais porfã do que poderoso, né? Poderoso mesmo que ficou aí foi a Maga Silenciosa sem nível. Então vamos lá olhar aqui, próxima coisa aqui, relatório KC, tá? Temos o relatório KC aqui. Aqui você vai conseguir ver os decks usados, ver os cards de monstros mais usados. 30 monstros mais usados. Você vai abrir, ó. O Anki foi o monstro mais usado do negócio. Depois vem a Amante das Rosas. Temos agora... Depois veio o Cenoura. E você pode ver isso aqui com calma, né? Que senão eu vou ficar aqui o dia todo vendo essas cartas. O Controla dos inimigos já era a carta mais usada. Nós temos aqui a 20 habilidades mais usadas. Reiniciar em primeiro. A Areia. E as outras habilidades vêm aqui. Legal aqui. Vamos ver aqui. Tem alguma coisa diferente. Extra, extra em sexto lugar. Interessante, né? Chamado Destino aqui embaixo. Beleza. Falei do relatório KC. Duelista extra. Tá lembra? Aquela treta toda que rolou nas redes sociais. A galera falou. Ah, duelista extra, duelista extra. Então, se confirmou o que eu falei, tá? Porque era meio que óbvio que ia confirmar aquilo lá. Porque era uma informação bem clara. Que esse duelista extra é um novo item que permite duelar 30 vezes contra um duelista extra. E dá a recompensa de duelar XP como duelista padrão. Como não há limite de tempo para duelar contra um duelista extra, você pode duelar quando quiser. Você vai aqui na loja. E vai poder comprar ele aqui, ó. Tá vendo? Duelista extra. São uns bots, né? Você vai criar 30 bots na rua, né? Para poder upar. Isso aqui é legal se você quiser upar rápido os seus personagens. Mas eu não tenho muita pressa para upar, não. Eu vou dar só uma corridinha no up level aqui do nosso amigo Esparouba aqui. Esparouba, que às vezes eu fico falando de sacanagem. Para poder pegar ele, assim, as cartas dele e montar o deck de Jinza aí o mais breve possível para vocês, né? Notas complementares, tá? Só avisando que as cartas e habilidades agora já estão ativas, né? Então, agora o controlador de inimigos está limitado a 2 no deck. Você não consegue colocar mais do que 2 num deck. E vamos lá. Deixa eu mostrar uns negócios para vocês aqui. O bônus de login, ele mudou, tá? Inicialmente, temporariamente. Olha só, rapaz. A gente tem até um efeito especial aqui agora dos vídeos sem edição. O bagulho está evoluindo. Se você ver aqui, eu não consigo mostrar, né? Mas beleza, o curso não aparece. Mas agora o bônus de login mudou. A princípio até o dia 27 do... Até o dia 26 do mês que vem, né? Mas eu creio que eles vão fazer... Como é que eu posso dizer? Vão fazer isso mensalmente, tá? Você tem ali a tabela, se você logar o mês inteiro, é aquilo ali que você vai ganhar. Você vai ganhar 20, 40, 80, 100, 120 gemas. De graça, tá bom. É mais do que dava antes. De vez em quando eles davam 30 gemas. Mas era, acho que, uma vez por semana. Não, na verdade, se fossem 30 gemas uma vez por semana, você ganharia, ao final, 120 gemas também. Mas, no caso, você ganha bilhete raro e normal. Pode parecer besteira, mas ganhar bilhete raro e normal vale a pena. Sempre tem umas cartinhas raras e normais ali. Que servem para farm, servem para deck específico. E tem aquelas cartas exclusivas raras e normais que a gente acaba não pegando em prol. Mas, enfim, eu que gosto de ter tudo no jogo, né? Mais as coisas de graça, tudo. Vale a pena, beleza? Outra coisa... Ah, não. Esse outro print aqui já é do evento. Beleza, vamos voltar. Agora já falamos de tudo. Agora vamos falar do evento, tá? Vamos lá. O evento, para começar, tem aquele bugger ali, né? Mago Negro versus Dragão Branco. Vamos lá. Você, quando entrar aqui no evento... Que não sei por que está demorando isso tudo para carregar. Bora, jogo. Carrega aí. Ah, tá. A minha equipe perdeu. Deixa eu explicar. Tem o duelo das equipes. Você escolhe sua equipe. Mago Negro ou Dragão Branco. Eu escolhi Mago Negro. Porque eu gosto um pouco mais do Mago Negro. Não, porque eu não gosto do Dragão Branco, tá? Eu gosto. Mas vamos lá. Nossa, meu nariz está coçando. Ai, 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 ai. Aquele momento que eu queria cortar isso da edição. Ai, ai. Desculpa. Vamos lá. Aí você vai escolher. E quando isso acontecer, você vai ser separado com cinco outras pessoas. Tá vendo? Aqui está eu. Eu estou aqui, né? Renan, brasileiro. Depois tem o japonês. O americano, Natasha. O americano, Natasha. A americana, Natasha. Natasha, um coreano chamado AAAA e o outro coreano com o nome bonito dele ali. E ali em cima eles têm a equipe dos dragões, né? Que tem aquela galera toda ali que eu não vou perder o nome falando. Aí você divide com essas cinco pessoas e vocês começam a pontuar. Quem fizer 40 mil pontos, vence, tá? 40 mil pontos aqui. Tá vendo? Pronto. 40 mil pontos. Eu perdi. Aí quando você perde ou ganha, a sua equipe perdeu, né? Óbvio. Cadê? Vai lá. Dá a animação. Eu ainda fui o que fez mais pontos. Olha que eu não joguei direito, que eu parei de jogar até uns 20 minutos aí pra poder montar o roteiro do vídeo aqui e falar as coisas pra vocês. E cadê? Olha lá. Próximo. Mas mesmo assim você ganha alguma pontuação, ó. A gente ganhou. Eu ganhei. Eu ganhei, né? Membro da equipe em primeiro lugar. Ganhou um baú dourado e quatro baús pratas. Duelo uma vez. Esse é a torrente. São os três baús. E vença um duelo e dois baús. Então eu acho que eu ganhei... É... Eu ganhei tudo aqui, né? No caso, né? Olha lá. Tá vendo? Ó. O baú dourado tem chance de vir as cartas mais fortes, né? Melhores e tudo mais. O que a gente ganhou aqui. Eu já vou falar dessas cartas já já aqui. E próximo. Aí quando você clicar aqui, início de inscrição de duelo, você vai poder duelar. Mas eu aqui que já escolhi mago, eu vou ficar jogando aí na equipe mago. Até o dia 28. Que depois vai... Pergunta da rodada. Ó. Mago ou dragão. Depois ele vai trocar. Tá vendo? Do dia 28 ao 30 vai ter uma outra parada aqui. Dia 3 ao outro vai ter outro. 4 ao outro todo. 5 ao outro... Entendeu? Então inicialmente vai ser mago versus dragão. Depois pode ser, sei lá. É... Fadas versus demônios, por exemplo. Faria sentido. É... Guerreiro versus... Sei lá. Ou pode repetir mago versus guerreiro de novo. Coisas assim, entendeu? Eu não sei o que eles vão fazer. Devem pegar as cartas assinaturas, né? Talvez a do Joey deve aparecer aqui. Dragão negro. Não, dragão negro talvez não apareça. Dinossauro versus dragões de novo. Sei lá. Enfim. A Konami que vai inventar isso aqui. Já deve ter preparado. Quando a gente fizer o vídeo da Tamar, que talvez saia ainda hoje. Só que é à tarde. Ou se não sair ainda hoje à tarde. Tá amanhã de manhã aqui certinho. Sempre às 10 horas, né? Equipe anterior. A gente consegue ver as pontuações das equipes aqui. Tá vendo? Eu joguei com o Dream. Com a Natasha. Com esses dois asiáticos aqui. E a equipe dragão ganhou e vintei. Nossa, o maluco carregou o time aqui, velho. O cara fez metade da pontuação. O cara tá jogando de fato, né? Vamos lá. Já falei isso aqui. Já falei ali. Ok. Caixa de tesouros aqui. Aqui tá explicando como é que são as pontuações que você ganha e tal. Recompensa acumulativa. É aqui que você obtém o Expo Arroba. Tá vendo? Conforme você vai... Essas pontos aqui é basicamente a pontuação de duelo que você faz, né? Se você quando terminar lá o duelo você faz três mil pontos. Você vai ganhar três mil pontos aqui. Então, eu fiz os vinte e sete aqui pra habilitar o Expo Arroba. E parei só pra poder mostrar pra vocês, né? Com vinte e sete mil você abre o Expo Arroba. Se você é um jogador bem casual. Eu falo pra você aí. Se esforçar pra abrir pelo menos o nosso amigo Expo Arroba aqui. Porque é um personagem a mais, né, cara? Aí você consegue gema, consegue um deck, decks novos e tudo mais, né? Caixa de tesouros aqui. Temos... Cadê? Temos os drops aqui. Cadê os drops? Lista de recompensas. Tá aqui. Beleza. Aqui são as cartas, é... As recompensas do evento, tá? Vamos começar aqui pela primeira aqui. Essa carta é interessante porque essa carta foi lançada há pouco tempo. Deve ter três meses que essa carta foi lançada. E ela já tá no Duel Links. O curioso é... Essa carta aqui tá a ilustração do monstro que renasce. Do japonês aqui, que é a versão censurada. E aqui embaixo nós temos vários e vários e vários monstros que renascem americanos. É uma piada. É uma carta meme mesmo que os japoneses fizeram tirando o sarro com a censura americana. Isso é interessante. Eu não tenho certeza se essa carta já foi lançada no TCG, mas ela já chegou no Duel Links. Isso é o que tá acontecendo aqui agora. O efeito dela é um efeito interessante. Ela é mais fraca que o monstro que renasce, mas é uma boa carta. Escolha três monstros no cemitério. Se o oponente seleciona um, você o invoca por invocação especial. E se isso acontecer, bana o resto. Você só pode ativar um reviver monstro. Um reviver monstro revivido por turno. É interessante que os três monstros não precisam ter nomes diferentes. Eles não precisam ser limitados a monstros de nível alto, nível baixo, a monstros de efeitos, a monstros normal. É uma carta que vamos ver como ela vai se comportar no Duel Links. Ela pode combar muito bem com decks de 30 cartas, que você vai jogar tudo no cemitério. Depois você pode ativar essa carta aqui. Se você jogar três monstros iguais, por exemplo. Aqui fala. Escolha o seu oponente. Seleciona um. Então, provavelmente, o oponente já vai saber exatamente qual monstro ressuscitar. Então, cabe a você... Vamos ver na prática como é que ativa, mas pelo seu A1 aqui, ele vai ver. Tipo, você botou lá. Dragon Branco, Mago Negro e Gimso. Aí ele vai ver os três e ele vai escolher. Não, quero que você ressuscite especificamente o Mago Negro. Então, creio que ela vai funcionar assim, né? Vamos ver aqui outra coisa. Mestre Giga. Essa carta já é antiga, então não vou falar dela. Batalha dos Elementos. Ativar somente quando todos os monstros no campo estiverem com a face pra cima. Ambos os jogadores enviam monstros em seu controle pro cemitério até que cada um controle apenas um atributo. Peraí, 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 peraí. Confundiu isso aqui. Ativar somente quando todos os monstros no campo estiverem com a face pra cima. Ambos os jogadores enviam monstros em seu controle pro cemitério. Cada um controle apenas um atributo. Ok, né, então se tiver de Amazonas Que todos os monstros são de terra, não vai enviar nada Porque eu já tenho já um Todos eles de um atributo só Ok, essa carta aqui poderia ser interessante Porque é de decks que usam muitos atributos variados O próprio Fuhairi que chegou aí, que são os Peluguel Eles tem vários atributos Diferentes, né, o Iz é de água Ou tem um outro lá que é de trevas E a maioria dos outros são de terra ou vento Enfim, a carta é um efeito meme Mas vamos ficar de olho aqui Jogar fora em Piedoso, uma armadilha de resposta Vamos lá, quando uma ou mais Cards com a face para cima no campo e ou no cemitério Foram adicionadas à mão do seu oponente Por um efeito, olha a mão dele E além disso, bana os cards adicionados E todos os cards com o mesmo nome, se houver Ok, por exemplo Se o cara recuperar do cemitério um Celestial Não é card de mágica Não, é Ok, se o cara recuperar do cemitério Um monstro com o efeito de Sizer O cara invoca o de Sizer, ativa o efeito de Sizer E recupera um monstro no final do turno lá Você pode ativar essa carta E você baniria o de Sizer da mão De Sizer é aquele monstro dos heróis mascarados Os heróis de destino lá, se você não lembra Aquele do Mercador Aí você bania ele e todos os outros Ok, interessante né Minas de pulso Ué, eu só tenho duas minas de pulso Três aqui Acho que aqui está a quantidade que eu ganhei no evento Ok né Eu ganhei duas minas de pulso Talvez seja também porque ela está limitada a duas agora né Mesmo eu tendo três ela está limitada a duas Ok, carta antiga né Não vamos falar Telepon DD também é carta antiga Cyber Telepata também é carta antiga Olhos sem rir também é carta antiga Óculos Ômega também é carta antiga E em espessão Essa carta é nova Durante a Stand by Face do seu adversário Você pode ver um card aleatório da mão do seu adversário A custa de mil pontos De quinhentos pontos de vida Não sei o que eu vi rio ali Enfim, essas são as recompensas galera Eu acho que vale a pena você tentar pegar três e reviver monstros Parece ser a melhor carta mesmo daqui Talvez a galera A galera de fato vai encontrar alguma forma de usar isso aqui cara É um monstro que renasce um tanto quanto nerfado? Sim, mas não é uma carta tá Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui Beleza, aqui está o histórico dos duelos tá É engraçado que você enfrenta pessoas variadas O cara é bronze 3 Outro lendário 2 Outro é recruta 1 Platina 1 Aí você ganha de uns caras Você ganha do cara ouro Sei lá Você perde pro cara Platina 5 Mas ganha do cara lendário 1 Tá ligado? É bem aleatório isso aqui E vamos lá Drops, recompensa acumulativa Já mostrei Ok Ficou faltando Mostrar o Expo Arroba Esse aqui é o deck inicial do Expo Arroba Tá Só vem um Jinzo Sim, a gente vai ter um Jinzo apenas Tá aquele aqui Os outros Jinzos serão adicionados com a habilidade de drop do Expo Arroba Que Como acabou de sair agora A gente tem que confirmar se a habilidade realmente é do drop dele Ou se ele vai usar apenas contra a gente É uma habilidade que ele vai adicionar de 1 a 2 Jinzos no deck É como se fosse aquela habilidade do Evil Só que no seu próprio deck Você vai sacar E depois que você sacar a sua mão O deck vai embaralhar e adicionar 2 Jinzos lá dentro de forma aleatória Eu não sei pra que limitar os Jinzos Eu acho que a Konomi tá sendo muito... Se protegendo demais, tá ligado? Não tem necessidade disso E vamos lá Aqui tá as recompensas de level up dele Essa primeira habilidade dele que é engraçada Na visão psíquica Use poderes psíquicos para ver a mão do seu oponente Até o fim do seu primeiro turno Sua mão inicial será reduzida em uma carta Quando essa habilidade... O WhatsApp tá apitando, galera Deixa eu fechar O vídeo ao vivo é bravo Sua mão inicial será reduzida em uma carta Enquanto essa habilidade estiver ativa Você não pode ver os detalhes dos seus cards na mão do seu oponente Seu oponente não poderá usar efeitos que exigem A revelação de cards na mão para serem ativados ao concluir Se essa habilidade aqui ficasse... Se prolongasse por mais do que um turno Seria interessante Mas como não se prolonga É meio ruim, tá? Se você não entendeu direito Quando você vê a mãozinha do oponente ali em cima Aqui em cima do duelo Aqui em cima Você além de ver... Você não vai ver só as costas da carta Você vai ver a carta de frente Só que você não consegue clicar nela Para ver os detalhes Então você vai ter que se aproximar Assim, olhar e tentar entender as cartas Porque isso acontece no anime Para quem não acompanhou o anime O Expo Arroba usava os irmãos dele Que eles ficavam de binóculos Vendo as cartas na mão dos adversários Só que às vezes quando ele se confundia Ele até perde contra o Joey Spoiler, de certa forma Por conta que ele se confunde a carta que o Joey tem na mão Porque o Joey tem a versão armadilha e a versão mágica E ele acaba se confundindo Mas enfim, é o dado caveira Ele acha que vai diminuir o ataque Mas aí aumenta E blá 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 Ou o Jinz ia negar a armadilha Mas na verdade O Joey estava com a versão mágica Enfim Vamos lá Essa é a habilidade que ele ganha Depois ele ganha a gema Ele ganha essa carta aqui Que é drop de NPC Se eu não me engano Essa outra carta aqui é meme também Vamos perder tempo Vamos falar das cartas novas Ok Primeira carta nova aqui Amplificadora Uma carta você equipara Ó Esta carta aqui pode equipar apenas em Jinz Ou monstros que Quando estiverem no campo O homem muda em pra Jinz Enquanto este card estiver a equipar Nossa Enquanto este card estiver a equipar Tá esquisito isso aqui Enquanto este card estiver equipado No monstro Os efeitos de card armadilha Do controlador Do monstro Equipado Não são anulados Pelo efeito do monstro equipado Quando este card é destruído Ou é mesmo do campo Destrua o monstro equipado Esta ativação E efeitos não podem ser anulados Por nenhum outro card A verdade é o seguinte O Jinz Quando ele está no campo Ele não anula só as Traps Do oponente Ele anula só as cartas armadilhas Também Ninguém pode usar armadilha Com essa carta aqui Desculpa Com essa carta aqui Você vai anular Apenas as armadilhas Do oponente Então tu vai estar Melhorando o efeito do Jinz Não tenho certeza Se essa carta aqui vai rolar Vai rodar No deck de Jinz Mas vamos ver Como é que se torna na prática Temos aqui o Jinz Número 7 Que ele pode atacar Diretamente o esponho Do oponente Temos mais uma habilidade aqui Comprar sentido trevas Uma habilidade meio óbvia O que ela faz Jinz o retornado Este card pode atacar Diretamente o seu oponente Quando este card for enviado Para o cemitério Você pode invocar Para o imponso especial Um Jinz do seu cemitério Destruou durante a fase final Ok Destruou o Jinz Invocado durante a fase final Essa carta aqui O Expo Robô já usava Contra a gente Enfim Não sei se vai ser A melhor maneira De invocar o Jinz Por apenas um turno Mas Pode vir a ser uma opção Temos aqui Outro Jinz número 7 No nível 16 Nível 18 A gente já ganha O Jinz o Lorde Ele basicamente Você só pode invocar Ele de maneira especial Não pode ser normal Normal Summon Nem Nenhuma outra maneira Se você Exceto se enviar Para o cemitério Um Jinzo De fase para cima Controlado por si Está bem mal traduzido Essas cartas do Expo Robô Está esquisito Isso Está usando Os verbos Numas colocações estranhas Aqui Cards de armadilhas Não poderão ser ativados Os efeitos de todos Os cards de armadilha Do cup são cancelados Ok Tem o efeito do Jinzo Só que Você precisa de um Jinzo Para invocar ele É um Jinzo 2.0 Só que Dá um pouco de trabalho Não sei se no deck de Jinzo Você vai querer colocar O Jinzo Lorde Talvez Se você pode combar Com isso aqui Com o efeito desse cara Você traz o Jinzo Aí como você vai perder o Jinzo O Jinzo vai ser destruído No final do turno Você tributa o Jinzo Para poder botar o Jinzo Lorde Que aí o Jinzo Lorde Vai continuar no campo O outro Jinzo é para o cemitério mesmo Mas vamos lá Ele basicamente vai anular Todas as armadilhas do campo Mas vai ter efeito interessante Uma vez por turno Você poderia destruir Todos os cards de armadilha Virados para cima Inflija 300 de dano Ao seu oponente Para cada card de armadilha Enviado por esse efeito Ok Papo 10 Papo 10 Não vale a pena Não Acho que não vale a pena Não O trabalho que tu vai ter Para botar o Jinzo Cadê o Jinzo? O Jinzo não está aqui No level up dele Vale a pena você manter o Jinzo Do que você ficar com essa carta Se você tiver esse cara na mão E não tiver com o Jinzo No campo nada É uma carta morta Na sua mão Mas Enfim Eu posso estar enganado também Mas eu não acho que vale a pena Não Nível Nossa Meu nariz está coçando muito 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 Nível 20 Tem investida psíquica Não sei o que essa habilidade faz Quando a gente chegar lá A gente vai descobrir 1023 ele ganha a carta aqui Quarentena Uma vez por turno Durante a fase final Você pode escolher um card de armadilha Ou armadilha Se o seu oponente controla Revelio E depois devolva a sua posição original Provavelmente é uma carta baixada O cara está lá com as três cartas Ou duas cartas Você vai dar alvo nela Ela vai revelar Vai falar É isso aqui E depois ela vai voltar É interessante Tem aqui o servo rei Servo caveiro aqui atrás Tem umas caveirinhas aqui Cachorro também Tem uns caras aqui Esses caras Não sei se tem carta deles Não esses caras Mas enfim Vamos lá Outros Jinzo Do Lorde aqui Aqui ele repete muita carta Ele não dá carta nova não Outro amplificador No nível 33 Outro Jinzo Tornado no 35 Outro Quarentena No 38 Outro Lorde no 40 E no nível 45 Ele dá uma carta interessante Que é o Jinzo Jector Dois builds de defesa O nome deste card Se torna Jinzo Enquanto ele estiver no campo Ou no cemitério Isso é interessante Você pode oferecer Esse card com tributo Adicione um monstro Jinzo do seu deck A sua mão Exceto Jinzo É Jector Exceto ele E depois revele Todos os cards Baixados Nas zonas mágicas Armadilhas Do seu oponente E se houver Cards de armadilhas Entre eles Você pode invocar Monstros Jinzo Na sua mão Por invocação especial Até o número de cards De armadilhas Jinzo Reveladas Você só pode usar Esse efeito de Jinzo Jector Uma vez Por turno Cara O efeito dele É interessante Não vou falar Que é o maior efeito Não Você invoca ele Em modo de ataque Ativou isso aqui Se o oponente Tiver alguma trap Tu já vai colocar O Jinzo Na hora Se você estiver enfrentando Amazonas Por exemplo Você vai botar o Jinzo Se você não estiver Enfrentando Amazonas Você vai ter que ver O que o cara tem ali Para poder colocar Não é uma carta não Não sei se Assim Ele vai ter que ter Lindo deck Deck de Jinzo Vai ter que colocar esse cara Então eu vou ter que Fazer um up aqui Uma corrida Vou tentar botar o efeito Para roubar no level 45 Ou ver como é que fica Mas vamos lá Jinzo Lord Talvez o Jinzo Lord Não seja tão interessante não Mas Esse Jinzo retornado A gente tem que ver Esse é meu palpite Para o deck Do Esparro E deixa eu ver Se eu falei tudo Eu falei aqui É tudo que eu anotei Eu falei Creio que tenha falado tudo Não tem mais nenhuma outra novidade No jogo não Ah tá Só para deixar bem claro aqui O Jesse Anderson Está no portão E o Dragão Arco-Íris Virou drop Já tem vídeo no canal Para quem está perdido Farmando o Jesse Na verdade tem inúmeros decks Para farmar ele Dá uma olhada No vídeo mais recente Quando você for pesquisar Aqui no canal Eu vou colocar lá no Discord O link do vídeo Certinho Para você farmar ele E o melhor Para farmar Beleza Creio que já falei de tudo Galera Eu gostaria de pedir o seu like É sempre muito importante Você dar like aqui para a gente Não esquece de se inscrever No canal também Se você não for inscrito E é isso Muito obrigado Por vocês terem aqui Dá uma canseira agora Valeu Tamo junto Fui Eu tenho que clicar aqui Para parar de gravar Como sempre